Deu a louca na Dona Natura e cá estou eu para te trazer novidades a respeito da casa de perfumaria do Brasil, meu povo. Muita gente me pede, eu tento porque as coisas vocês sabem como são na Dona Natura, entra e sai, entra e sai, mas o que eu posso fazer eu vou lá, anoto bonitinho e trago pra vocês. Então prestem atenção porque nesse conteúdo eu venho compartilhar com vocês o que está por tempo limitado promocionado lá no meu espaço digital. Então eu vou contar todos os detalhes sobre os kits, o que vem em cada kit, qual kit está promocionado, o valor de cada um deles sem o cupom de desconto. Então para você minha inscrita que gosta desse conteúdo para ficar atualizada, fiquem aí do outro lado. E eu nem gosto de trazer esse tipo de conteúdo nesse horário, mas como se trata de algo que é laicar e tem que aproveitar, eu decidi gravar e trazer logo esse conteúdo para você que me acompanha aí do outro lado. Então por esse motivo eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha, compartilhar esse vídeo e lógico que eu vou convidar você a conhecer o meu espaço digital, onde todas essas promoções estão bombando. Então aqui embaixo no box de informações desse vídeo estará o link do meu espaço digital, junto com o link estará o cupom e vale lembrar que tem muito lançamento, muito relançamento e promoção que vocês vão ficar chocados com os valores e com tudo que está promocionado, porque tem muita coisa boa e a hora é agora de aproveitar. Mas tá aí como são as formas de pagamento, simples demais meu povo. São três, é o Pixi, o Boleto Bancário e o Cartão de Crédito, onde você pode parcelar em até seis vezes sem juros. Então eu espero que vocês gostem, porque tem muita promoção e para o Dia dos Papais, papai fedorento não vai ter nesse ano, se depender do Taiguara, tá bom? Então vem descobrir todos os kits e todos os perfumes que estão promocionados. Bom, gente, eu vou começar falando dos kits, tá? Então prestem bem atenção, anotem e aí você entra lá no espaço digital e aproveita. Mas vale lembrar que dependendo da sua localização, pode ser que um desses kits já esteja esgotado. Então você vai ter que aguardar a reposição, tá bom? Então vamos lá. O primeiro kit, gente, é o Natura Kayak tradicional. E olha o que acompanha. Vem a Colônia de 100ml, uma miniatura idêntica ao frasco de 25ml, o shampoo e uma caixa de sabonete por apenas R$ 160,00. Então tá muito bom esse preço, gente. R$ 160,00 é praticamente o preço só da Colônia. E você vai levar um lindo kit presenteável para o seu papai por apenas R$ 160,00 e olha que não está incluso o cupom de desconto, tá? O segundo kit é do Essencial tradicional masculino. Vai o perfume, um shampoo e vai uma caixa de sabonete por R$ 200,00. Então vocês vão levar praticamente o shampoo, o sabonete e metade do perfume de grátis, já que não chega nem próximo do preço cheio só do perfume. Tá muito bom esse kit. O próximo é do Biografia Tradicional Masculino. Acompanha a Colônia de 100ml, o Splash Corporal e uma caixa de sabonete por apenas R$ 150,00. Agora, gente, se você entrar lá e ver R$ 149,90, R$ 152,00 é porque eu arredondei os valores, tá? Só para facilitar e você ter uma noção do que está rolando no espaço digital. Também tem o kit vovó masculino que está de volta lá no espaço digital. Acompanha a Colônia Masculina e uma caixa com sabonete. Tá R$ 145,00. Muito bom o preço. Kit, agora nós vamos para os kits femininos, para quem se interessar. Lógico, kit vovó feminino, colônia, com sabonete R$ 145,00. Kit essencial exclusivo. Vai o perfume, o body splash corporal e um hidratante em bisnaga. No estilo desse daqui, olha, gente. Vai no estilo assim, bisnaga de 200ml, tá? Está por apenas R$ 255,00. Ou seja, você vai ter o desconto do perfume e ainda vai levar gratuitamente o body splash corporal e o hidratante por R$ 255,00. Agora nós vamos aos perfumes, unitariamente, sem ser kit. Vamos aos masculinos? Bom, essencial masculino tradicional, R$ 170,00. Biografia assinatura masculino, R$ 126,00, gente. Tá muito bom esses preços, eu tô passado. Biografia inspire masculino, R$ 130,00. Tá bom, hein? Biografia assinatura, que vai na pegada do salvagem da Dior. Olha esse presente para o papai. Chique e elegante no preço, bem bom. Agora vamos entrar nos femininos. Essencial exclusivo floral, por apenas R$ 150,00. Vale lembrar que o essencial floral não demora muito, está saindo de linha, tá, gente? Biografia tradicional feminino, que é o meu queridinho. Quem me acompanha aqui nesse canal sabe disso. Está por apenas R$ 130,00. R$ 130,00, gente. Tá muito bom esse preço. Crisca drama, R$ 99,90. Passada? Também tô. Luna confiante, R$ 117,00. Biografia assinatura feminino, R$ 126,00. Tá muito bom. Ecos Amazô, que é o antigo Ecos Moça, que agora está com o novo nome. Está por apenas R$ 80,00. Águas Lírio, delicioso, maravilhoso. Apenas R$ 70,00. Fora o desconto. Também tem, gente, Splash em promoção da linha Todo Dia. O Macadamia está saindo por R$ 55,00. E o Tâmara e Canela está por R$ 49,00. E para finalizarmos com chave de ouro para quem gosta, o hidratante em pote de vidro do Essencial Tradicional. Gente, R$ 80,00. Então tá maravilhoso. Muitas ofertas somente nesse ciclo. Então aproveitem que é por tempo limitado. Tem aí vários presentes para você dar para o seu papai. E auto-se presentear com qualidade que a dona Natura nos dá. Então eu espero que você aí do outro lado tenha amado esse vídeo. Desculpem o horário que eu não gosto de lançar. Já está com quase... Já está com mais de oito minutos. Mas como se trata de algo que chegou, tem que comprar senão esgota. Então eu decidi anunciar para você ficar sabendo o que está em destaque. O que está promocionado. Caso você queira comprar para uso próprio ou para presentear. Está de boa, né meu povo? Então é isso. Eu espero que você tenha amado esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.